Eu tenho uma escola de voo livre há 20 anos na Serra da Mantequeira. E a gente vem nessa luta pela regionalização para que a gente consiga fazer um circuito turístico nessa área de voo livre, a área principal do meu negócio. E agora com os contatos que a gente adquiriu, com o know-how que a gente adquiriu dentro do projeto de lideração, tudo ficou muito mais fácil para desenvolver network em toda a região mantequeira paulista. A lideração trouxe para a gente uma experiência única, onde eu consegui fazer network com empresários de várias cidades. Para mim, o principal diferencial foi o network com empresários da região mantequeira paulista. A gente conseguiu ter muito contato com empresários de São Bento, Sapucaí, São Francisco Xavier, Monteiro Lobato, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Tremembé e Santo Antônio do Pinhal. E essa oportunidade de lideração é única, porque além de a gente ter network com os empresários da região, a gente conseguiu também ter contato com o poder público e o poder legislativo de toda essa região. Então isso, para mim, foi o principal diferencial do projeto de lideração. Quem perdeu a oportunidade de estar na lideração, perderam uma próxima, porque é uma oportunidade única da gente poder falar enquanto região, tanto para os empresários da região mantequeira paulista, quanto para o poder público. Tudo isso com a capacitação do SEBRAE, com o gerenciamento de projetos do SEBRAE, que nos proporcionou uma condição única de desenvolver ideias, desenvolver projetos e melhorar muito a regionalização da mantequeira paulista. Olá, eu sou o André Barbedo, secretário de turismo da cidade de Campos Jordão, interlocutor da mantequeira paulista. É um programa muito importante para a formação de líderes da região da mantequeira paulista. Mas o programa vai muito além disso. Ele é uma ferramenta para o desenvolvimento da região, criando ações de integração e geração de fluxo para a nossa região. Então, tenho certeza que os líderes formados nesse programa poderão trazer resultados significativos para todas as cidades que estão envolvidas e promover ainda mais o turismo de forma consciente e sustentável ao longo do tempo. Esse projeto tem o endosso do consórcio intermunicipal por esse ser um dos motes do consórcio. somar todo o potencial, os recursos e a capacidade técnica e empresarial da região em prol do seu desenvolvimento. O programa Lideração é uma iniciativa do SEBRAE. O nosso objetivo é deflagrar processos de mobilização, articulação e fazer toda a gestão de iniciativas através de momentos que superam crises, como esse que estamos vivendo, causado pela Covid-19. Então, nesta oportunidade, unimos 25 líderes da região da mantequeira paulista para que juntos montássemos uma agenda estratégica para os próximos 18 meses. Porém, durante esses meses, nós já tivemos bons resultados. Foram criadas estratégias para selos de identidade regional, arranjos produtivos locais, ou seja, todas as iniciativas que agregam valor para o turismo e para a mantequeira paulista, para o desenvolvimento da mantequeira paulista. A mola propulsora dessa região é o turismo, porém, nós precisamos trabalhar com o desenvolvimento sustentável, pensando na parte econômica, social e também de meio ambiente, devido às grandes belezas naturais que temos nesta região. Legenda Adriana Zanotto